Chega a 46 o número de mortes pelo coronavírus em todo o Brasil. Direto para a Capital Federal, a informação do repórter Levi Guimarães. O governo quer ampliar o número de testes feitos em pacientes com suspeita de coronavírus. De acordo com o Ministério da Saúde, vão ser adquiridos 22 milhões e 900 mil exames. Hoje, o país tem capacidade para realizar 6.700 testes por dia e a meta é fazer esse número subir para 30 ou 40 mil. Além dos laboratoriais que já vêm sendo feitos, vão ser incluídos os testes rápidos, que detectam se o organismo está reagindo ao vírus. A princípio, o público-alvo vão ser os profissionais de saúde e de segurança, além de casos graves e óbitos em cidades com mais de 500 mil habitantes. O secretário de Vigilância em Saúde, o Anderson Oliveira, disse que vai ser possível ter uma noção mais real da situação da doença no país. Possivelmente, o Brasil deva ser um dos países que vai ter o maior número de casos, porque nós vamos testar muita gente. E a nossa letalidade vai ficar mais próxima do real. Então, nós estamos trabalhando para conhecer essa doença e contribuir com a sociedade internacional. Os dados desta terça-feira apontam 2.201 casos confirmados de coronavírus no Brasil. No dia anterior, eram 1.891. As mortes chegaram a 46, 12 a mais do que na segunda-feira. Segundo o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, o esperado é que mesmo com as medidas já adotadas, o número de infectados dobre a cada três dias. E que, na avaliação da pasta, os números atuais não surpreendem. Diariamente, nós estamos acompanhando isso e nós estamos ficando abaixo, geralmente abaixo dos 33%. Então, a curva de crescimento está muito dentro do que nós esperávamos, dentro da nossa expectativa. João Gabardo também sugeriu a confecção de máscaras caseiras para pessoas que apresentarem sintomas respiratórios e não possuem uma em casa. O estoque de máscaras produzidas no país tem sido todo direcionado aos hospitais. Para o secretário, isso não impede que uma pessoa sintomática se proteja. Para as pessoas que querem impedir, porque estão sintomáticas, impedir de contaminar outras pessoas, é uma barreira física. Faz com pano. Quem não tem outra alternativa, faz com pano. Pega um tecido, coloca, bota um elástico. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, o país tem hoje 2,62 leitos de UTI para cada 10 mil habitantes. Esta é uma das principais preocupações para quando a epidemia chegar ao seu pico no Brasil. Mas segundo a pasta, somando as redes pública e privada, o Brasil tem proporcionalmente mais leitos do que países como Itália e França, e menos que a Alemanha. De Brasília, Levi Guimarães.